Música 26 de fevereiro, quinta-feira, está no ar mais um TVU Notícias, aqui pela TV Universitária. E hoje o TVU Notícias começa falando sobre uma questão de saúde pública. Desde os anos 80 foram notificados 757 mil casos de AIDS no Brasil. Por ano são 39 mil casos novos da doença. O que significa que a falta de conscientização das pessoas frente a doença que não tem cura, ainda hoje, é uma realidade. Foi por descuido que Lady Zul foi contaminada com o vírus da AIDS. Apesar de saber dos riscos e perigos da doença, não usou os métodos preventivos na vida de prostituição que levava em São Paulo. Eu trabalhava na noite como profissional do sexo, né? Era em Santo André, né? E não usei o preservativo, porque os clientes na época não exigiam o preservativo. E foi onde eu contaminei com o vírus HIV. Soropositivo há mais de 10 anos, Vonete está na cadeira de rodas por conta da AIDS. A doença atingiu o sistema nervoso central e ela perdeu o movimento das pernas. O vício por drogas injetáveis e a falta de prevenção acarretaram na doença sem cura. A agulha não era descartável, eu tomava na agulha contaminada. De acordo com uma pesquisa recente do Ministério da Saúde, 45% da população sexualmente ativa no país não usa preservativo em relações casuais, o que comprova que mesmo diante de tantas campanhas de prevenção, falta atitude por parte do brasileiro. Em Uberlândia, os números da Secretaria Municipal de Saúde confirmam essa informação. Até agora, 1.800 casos de AIDS foram notificados na cidade. Só no ano passado foram registrados 90 novos casos. Para se ter uma ideia, no Ambulatório Herbert de Souza, são feitos por dia entre 20 a 30 testes de AIDS. Apesar do município desenvolver mais de 30 campanhas preventivas locais, junto das inúmeras ações divulgadas todo ano pelo governo federal, a falta de conscientização é uma realidade. Tem pessoas que realmente ainda têm aquele pensamento precário. Considerem que a pessoa está sadia pela fisionomia da pessoa. Então, às vezes, eles têm um risco, não utilizam preservativo achando que a pessoa está bonita, está cheirosa, bem vestida, não está doente. Então, ainda muitas pessoas têm essa sua associação. Outra é a pessoa que acha que a doença não vai acontecer com ela. Então, ela se acha imune a isso. E outras pessoas acabam se arriscando, ou por conta de utilizar drogas ou bebidas, que acabam, pelos efeitos dessas substâncias, ela acaba perdendo a autonomia. E enquanto a irresponsabilidade existir, a doença vai permanecer e proliferar. Quem convive dia a dia com a AIDS e conhece de perto as sequelas e consequências que ela traz, dá o recado para quem não se previne. É uma entrada sem volta, uma entrada sem saída. Ali você sempre vai ser dependente de remédios, você sempre vai ter que estar em dias com a sua saúde. As campanhas estão muito aí divulgadas, a imprensa, os rádios, enfim, todo mundo está conscientizado que a AIDS existe. Então, nada melhor do que prevenir em uma relação sexual completa. A melhor coisa que tem, use-se o preservativo e se previna-se você e o parceiro. Fique então o alerta. Nesses casos, a prevenção é o melhor remédio. Agora vamos falar sobre trabalho. No quadro Mercado de Trabalho desta quinta-feira, você confere as vagas disponíveis no Cine de Uberlândia. Aproveite para anotar. E o mercado de trabalho de hoje disponibiliza vaga para secretária. Salário de R$ 1.000, mais benefícios. É preciso ter experiência. Vaga para eletricista industrial montador. Salário de R$ 2.000, mais benefícios. A empresa exige experiência. Oportunidade para vendedor externo. Salário de R$ 3.000, mais benefícios. É preciso ter experiência. Vaga para auxiliar de pátio. Salário de R$ 1.200, mais benefícios. Não é preciso ter experiência. Essas e outras vagas você encontra no Cine de Uberlândia, que está localizada em frente à Praça Tubal-Vilela, nº 60, no centro. Mais informações pelo telefone 3231-4433. E veja agora como fica o tempo para esta sexta-feira. Em Uberlândia, tempo nublado, com pancadas de chuva. A tarde é estável e a mino é prevista de 18 graus. E a máxima não deve passar dos 30 graus. Confira agora como fica o tempo em outras cidades mineiras. Em Araxá, tempo ensolarado pela manhã. À tarde e à noite, há previsão de chuva. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. Tempo nublado em Uberaba. À tarde e à noite, há previsão de chuva. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. Céu parcialmente nublado em Canápolis. Pancadas de chuva à tarde e à noite. À mínima de 19 e à máxima de 29 graus. Tempo chuvoso pela manhã em Campina Verde. À tarde e à noite, tempo estável. Mínima de 19 e máxima de 32 graus. Transgêneros vão poder usar o nome social aqui na UFO. É o que você vai ver daqui a pouquinho, logo após o intervalo.